Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês estejam preparados, porque eu estou prestes a levar vocês junto comigo para uma viagem no tempo. Mais especificamente, para o passado. Deixa eu começar fazendo uma perguntinha para vocês. Por acaso vocês têm um game que vocês jogaram absurdamente na infância de vocês, que marcou a sua vida de forma absurda, mas que por algum motivo esquisito, você não consegue se lembrar do nome? Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora provavelmente deve se identificar com esse sentimento. Então, se prepare galera, porque eu estou prestes a falar para vocês sobre um dos meus jogos favoritos da infância e que passou muitos e muitos anos perdido pelo tempo. Até esse momento. No ano de 1994, esse idiota que vocês estão vendo aqui agora chegava ao mundo. E quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos de idade, eu convivia bastante com o meu pai. Lá naquela época, ele morava muito próximo da casa dos meus avós, onde eu morava com a minha mãe, e a gente passava boa parte do tempo juntos também. Especialmente nos finais de semana. E eu sempre ficava extremamente empolgado quando isso acontecia, porque sempre tinha um plano diferente para fazermos juntos. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes a gente já não foi na locadora para alugarmos aí o meu VHS, que na época era o meu filme favorito. Que no caso, era o Homem-Aranha 1, do Sam Raimi. Tanto que eu me lembro que chegou um dia que a gente foi alugar essa fita e o meu pai praticamente me implorou para alugar outra coisa, porque ele não aguentava mais alugar o mesmo filme. Eu não aguento, eu não aguento! Realmente, eu tenho recordações muito boas dessa época. Eu me lembro de acordar aí todas as manhãs com a minha avó, por parte de pai, no caso, me fazendo pãozinho com requeijão. Eu me lembro de ficar lá no fundo da casa, vendo meu avô cuidar das galinhas dele, que parando para pensar hoje em dia, eu não acho que eram galinhas de criação. Eu acho que eram galinhas de rinha. Mas tudo bem, vamos fingir que essa parte não existe. E eu ficava também até tarde assistindo TV a cabo e filmes com o meu véio. Mas definitivamente, galera, uma das coisas que a gente mais gostava de fazer era jogarmos os inúmeros games em CD-ROM que ele tinha lá na porta-CD deles, no seu computador de última geração. Entre esses jogos, galera, existia um jogo de pesca, que eu me lembro de jogar bastante com ele na época, alguns jogos de navinha e uns outros jogos de plataforma, que eu honestamente não me lembro muito bem deles. Só que eu me lembro, galera, especificamente de um CD que possuía a primeira demo do primeiro jogo da Tomb Raider, onde eu ficava traumatizado com aqueles malditos lobos e morcegos naquela caverna escura e ficava fazendo cosplay de Crash Bandicoot se afogando naquele laguinho ferrado. Só que tinha um jogo em específico que se destacava dos demais. Um jogo que era o meu favorito de todos aqueles CD-ROMs que tínhamos. Eu perdi muitas e muitas horas zerando e rezerando esse mesmo jogo e eu também deixava o meu pai maluco, porque eu ia direto lá pedir ajuda pra ele pra que eu conseguisse passar das mesmas fases, que pelo menos na época pareciam bem possíveis pra mim. Só que conforme os anos foram se passando e eu fui ficando mais velho, esse jogo acabou sumindo na minha memória. Tipo assim, eu me lembrava de detalhes sobre ele, mas eu havia me esquecido completamente do nome desse jogo. Os principais detalhes que eu consigo me lembrar dele é que você precisava ajudar um palhaço maluco a resgatar animais de uma bruxa maldita. E não, antes que você corra pra comentar aqui embaixo, eu não estou falando do resgate dos bichos, que é aquele jogo bizarro do McDonald's. Bom, galera, eu não sei exatamente o que aconteceu, o que eu estava fazendo naquele momento, mas numa fatídica noite, eu acabei, por coincidência do destino, me deparando com esse jogo novamente. Eu acho que eu estava procurando por nomes aleatórios na internet pra tentar identificar qual jogo era esse, no caso. E pra vocês que estão curiosos, o jogo em questão se chama As Aventuras de Puffy e os Seus Amigos. No momento que eu bati o olho nesse nome, já me veio aquele frio na barriga, tá ligado? Sabe aquela sensação, tipo, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso. E aí eu sabia que aquele era o jogo da minha infância. E é claro que eu precisava reviver aquela experiência mais uma vez, né? Ainda mais considerando a cadelinha nostálgica que eu sou. Então, após pesquisar um pouco mais na internet, eu acabei me deparando com um game disponível pra download, e aí eu baixei ele pra jogar no meu computador. Só que antes disso, eu decidi ir um pouco mais além. Eu precisava ter aquele jogo em mãos, cara, aquela relíquia da minha infância lá, que ficou tanto tempo perdida. E aí, depois de muitos meses pesquisando a respeito, eu acabei me deparando com um anúncio no Mercado Livre de um vendedor que estava anunciando a mídia física desse jogo em perfeitas condições e por somente 39 reais. E é claro que, sem pensar duas vezes, eu comprei aquele CD. E ele está aqui. Do jeitinho que eu me lembrava. Meu nobre, olha as condições desse CD. Eu honestamente acho que ele nunca foi colocado num computador. Olha só, ele tem um manualzinho com as especificações que eu já vou falar pra vocês. E aqui o CDzinho. Olha isso, cara. Olha essa parada, mano. Olha, dá pra ver até o reflexo do meu monitor aqui, ó. E, cara, o que mais me choca é que esse se trata de um game de 1995. E ele está em perfeitas condições, tá ligado? Isso não entra na minha cabeça, mano. Mas, enfim, galera, falando um pouco mais a respeito dele. Esse game foi lançado pelo canal 8 Multimídia para Windows 2.x ou 95. E Mac também. E basicamente, galera, ele se trata de um jogo educativo onde a finalidade principal é ensinar para os jogadores lições básicas de inglês. Só que quando eu decidi rejogá-lo depois de tantos anos, eu fiquei chocado com algumas coisas bizarras que acontecem dentro dele. Eu tenho certeza que você vai ficar também. E, bom, levando em consideração toda a história que eu contei pra vocês e também a data que eu estou postando esse vídeo aqui, eu acho que não é muito difícil de chegar na conclusão de que isso aqui se trata de um presente de dia dos pais aí pro meu velho. Então, pai, te amo. Muito obrigado por tudo. E esse vídeo aqui é pra você. As Aventuras de Pooh e Seus Amigos Ok, eu confesso que essa escolha de cor de tela de título é de veras peculiar. Tipo, mano, que diabo de tela é essa, tá ligado? Parece que eu tô prestes a ver um filme do James Wan ou alguma coisa do tipo. Mas, enfim, vamos continuar. Do nada, um Sonic Chernobyl aparece atrás da cortina pra observar o que a gente tá aprontando. Definitivamente, esse jogo já começou com o pé direito. É, galera, pelo visto o Pennywise pegou umas roupas no brechó e agora apresenta jogos infantis. Inclusive, ele é bilíngue ainda por cima. Olha só que beleza. Nessa cena, o nosso protagonista se apresenta dizendo que uma bruxa da floresta que eu vou assumir aqui que é a Hermione Granger mais velha Aparentemente ficou sem nada pra fazer e começou a perseguir os animais na floresta enquanto pinta a sua cara de verde. Parece verídico, né? Bom, vamos lá. Logo de cara na minha jogatina a primeira coisa que eu percebi é aquele botão no meio das duas setas que você está vendo aí que quando clicado nos permite escolher qualquer um dos minigames aí do jogo. Só que como a gente não havia liberado nenhum tinha somente o primeiro disponível mas quando você tenta escolher os outros isso aqui acontece. Caralho, dá pra escolher as fases tem um level select aqui do bagulho, mano. Olha a musiquinha toda fudida. Tá bloqueado, tá bloqueado. Ainda não É, tá querendo tapear, é? Ainda não passou, pode esperar Que porra é essa? Ainda não Parece eu, mano, porto na boca Ainda não passou, pode esperar Ainda não Que isso, mano? Não, senhor Vamos fingir que isso não aconteceu e vamos pra próxima cena. Bom, aqui a cara do Puff dá a impressão que ele acabou de roubar um banco e tá tentando despistar os tiros, meu nobre. Enfim, nessa missão a gente precisa salvar o cachorro que a Hermione Granger magicamente prendeu dentro de um quadro de desenhos. Tudo que você precisa fazer é colorir as regiões corretas. Pode parecer meio fácil mas o fato da gente estar jogando numa máquina virtual um pouco lagada não ajuda muito. Mas a gente conseguiu pelo menos salvar o cabra. E olha só que beleza que mundo pequeno O cachorro é primo fumante do Scooby-Doo, meu nobre Mano, a voz de um cara fumante, mano Bom, essa próxima cena que vocês vão ver agora foi a primeira que me traumatizou quando eu era criança. Tudo parece bem você tá lá de boa num barquinho e nosso objetivo é descer pelas cachoeiras pra chegar no PNG do afilhado do Garfield. Porém, do nada vem um furacão cabuloso pra acabar com a nossa graça. Ele começa a dar uma mijada violenta na gente e dá pra ver o desespero na cara do palhaço mas tudo que você precisa fazer é apertar as setas direcionais do teclado até você chegar no objetivo. Só toma cuidado pra não ficar molhado. Nossa, essa fazia chameleiro. Passei, passei, passei. Cara, esse sol aí tá mais suspeito do que aquele solzinho do Teletubbies, velho. Por algum motivo o mijo daquele furacão que apareceu apagou todas as cores do gatinho e o jogo faz questão de deixar muito claro que ele é amarelo. E o nosso objetivo é jogar uma lata de tinta na cabeça do gato. E não, não façam isso na vida real isso não é legal. Ele não gostou nem um pouco da ideia pela cara dele. Cara de puto desse arrombado. Ah, e toma muito cuidado pra esse cachorro não meter essa lingona na tinta porque pelo visto essa é a maior vontade dele nesse momento. Mas enfim, pintou o gato fim da missão. Esse sol tá com uma carinha de danadinho. Ele tá com cara de soca fofo, né, mano? Tá com cara de fofo dentro da nuvem ali. Ah, eu tenho que pintar ele de amarelo? E se eu pinto ele de azul? Porra! Mano, esse jogo de... Essa imitação de gato não é toda... Esse jogo de merda... Não fala assim do jogo da minha infância, amigo. Para. Que jogo de merda. Para. Que jogo de merda. Eu sou amarelo no jogo de merda. Eu não tô brincando com o meu. Mas a melhor parte desse jogo é os créditos. Bom, pelo visto deve estar um pouquinho difícil de identificar os nossos amigos, né? Então que tal a gente colocar umas colheirinhas neles aí pra que isso fique um pouco mais fácil também. Coloca no gato ali. Logo depois de você conseguir fazer isso o gato nos chama pra irmos pra floresta mágica. Eu vou fingir que eu não acho isso nem um pouquinho suspeito, tá? Ah, e o palhaço aparentemente travou a sua mandíbula. Deve ser desconfortável mesmo. Às vezes eu dou um soluço e dou uma câimbra assim na mandíbula. Mano, é a pior sensação do mundo. Eu te entendo, palhaço. Fica tranquilo. Depois eu te abraço. Ele tá rimando. Onde que veio esse porco? Bom, nessa cena aqui a gente vê uma pequena queda na qualidade dos desenhos do game como você pode reparar. Aqui podemos ver o Puff e os nossos outros amigos brincando na floresta até que o narrador nos afirma que a chefe final do Dark Souls 5 está se aproximando. Caô, que tu vai passar aqui? Se tu passar, tu é viado. Puff e seus amigos estão brincando na floresta. Oh, oh. Deixa eu sair daqui. A bruxa está chegando. Cuidado, Puff. Mas eu me pergunto por que o narrador fala deixa eu sair daqui do nada? Por acaso ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Vocês vão descobrir logo menos. Bom, logo após isso a bruxa chega e faz questão de deixar claro toda a sua vilania. decapitando todos os protagonistas do jogo. Você nunca conseguiu meu Deus. Que filha da Puff. E ela mandou vamos nós ainda, moleque. Meteu o pé. Mano, eu ficaria com medo disso quando era criança. Então, tem umas partes desse jogo que dá medo, mano. A musiquinha toda feliz e os bichos decapitados pra caralho. Fala pra mim como que eu não me traumatizo com uma cena dessa se eu sou criança, velho? É impossível, tá ligado? E tudo isso porque os caras só estavam brincando ali? Que? Enfim, nessa cena o nosso objetivo é recapitar entendeu? Piada? As cabeças dos nossos amigos enquanto eles gritam de dor e desespero. Exceto pelo porco que faz questão de deixar bem claro que ele é um porco. E é isso, tá? Magicamente eles acabam obtendo placas aí pra identificar quem é cada um assim, de forma mágica. Mas por que que eu tô surpreso se eles literalmente estavam decapitados até agora? Caso vocês ainda não tenham ficado traumatizados o suficiente se preparem porque essa cena pode mudar um pouco as coisas. Essa fase é da hora. Mano, eu sou parece que eu tô fazendo a rua, velho. Nessa parte o nosso objetivo é salvar o pequeno Patolino que está preso num mar cheio de lixo que muito provavelmente foi inspirado na Praia Grande aqui em São Paulo. Olha só que beleza. Adorei a homenagem, jogo. Muito obrigado por isso. Eu me lembro claramente que eu ficava meio receoso quando eu chegava nesse trecho e agora eu me lembrei muito bem o porquê. Tipo, mano, olha essa bizarrice. O que que é isso? Tá ligado? É um monte de lixo que recebeu radiação gama de presente. O primeiro bicho é literalmente uma criatura em carne viva. O segundo é um Michigan J-Frog depois de ter caído num caldeirão de elemento X. E o terceiro se trata de um morcego que mais parece aquelas bolinhas anti-estresse que você aperta até esgurmitar o bagulho do que uma criatura em si, tá ligado? Bem, apesar de assustar a fase é bem fácil, né? Mesmo rodando a um frame por ano. E não, isso não é o meu PC. O jogo literalmente roda assim porque, lembrando novamente, se trata de um jogo de 1995. Não me culpem por isso. Mas enfim, é só entrar nos caminhos paralelos, deixar as abominações da natureza passarem e depois progredir até chegar no pato. Caso tenha algum problema é só seguir o sapinho que te auxilia na fase e partir pra próxima. Ou essa parte é boa? Essa parte é boa, pega. Pois é, essa fase não passa de uma balada aí que rola nas madrugadas aí lá na Rua Augusta. E a voz desse pato eu acho que é uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida e me dá uma leve vontade de bater a minha cabeça contra o meu armário. Independente disso, eu devo admitir que a música é bem fofa e ela gruda na cabeça que nem chiclete, meu nobre. Desde que eu joguei esse jogo, eu tô com essa maldita música na cabeça e não sai. Mas enfim, bora pra próxima. Caraca, é o sanção da Turma da Mônica! Eu vou ajudar o coelho a atravessar a Floresta Cantada. Mano, que voz é essa? E a hora que vai ser de um grito. Mano, que dublagem maravilhosa. Na moral, velho, parece que o dublador gravou do banheiro da casa dele num Nokia tijolão e mandou pra galera do estúdio fazer o jogo. É maravilhoso, velho. A dublagem desse sapo ao longo de toda a gameplay vai manter esse nível de qualidade. Essa é a melhor parte. Bom, mais uma fase que me traumatizou e não foi pouco, tá? Se você é aracnofóbico, é melhor você tomar cuidado com essa parte. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas eu pelo menos tinha medo dessas aranhas quando era criança. Basicamente, a gente utiliza setas da esquerda e da direita do teclado pra parar e correr respectivamente. E precisamos fazer essas ações de acordo com o que o MC Sapão nos pede na pedra. Caso contrário... Matou. Matou coelho. E não é só isso, meu nobre. Tem também um Batman que sai direto da sua Batcaverna pra te dar um belo de um bate-abraço e uma bate-chupada de sangue. Bate-chupada de sangue é foda. Bate-chupada de sangue vai se foder, mano. Meu amigo, nessa fase a minha tensão triplicava, tá ligado? Eu ficava muito em choque pra não ser comido por essas criaturas. Porém, depois de muito treino, traumas e choro, eu consegui completar essa fase bizarra e chegar no objetivo. Tudo enquanto o nosso palhaço maldito favorito assiste toda essa cena em choque ao invés de nos ajudar de alguma forma. Tipo, eu não sei, talvez convidar o coelho pra sair daquela estrada extremamente perigosa e ir direto pra onde eles estão pra que eles possam cortar aquele caminho. Eu não sei, talvez ajudaria um pouco, né? Não sei, só acho. Muito obrigado, seu palhaço filho da... Eita porra. Pô, galera, eu amo como essa bruxa extremamente entediada simplesmente aparece do nada e num estalar de dedos arranca as cores dos nossos personagens. É maravilhoso, né? Bom, o nosso objetivo aqui é simplesmente dar as cores de volta aos nossos personagens. Pintando com os diversos lápis de cores que aparentemente tem o mesmo efeito dos lápis do Bob Esponja e que também são extremamente engraçados, diga-se de passagem. Tipo, mano, olha essa... Olha esse lápis, cara. Não tem como. Mano, olha a cara desse lápis. Esse lápis! Eu tô chorando, mano. Eu tô chorando. Eu honestamente espero que seja a última vez que a gente veja eles, né? Porque senão eu acho que eu vou ter uma crise de riso aqui. Mano, ah não, ah não. Mano, eu não vou ter com esses lápisinhos dançando, moleque. Mas enfim, galera, essa cena é literalmente uma balada de lápis de cores, tá? É maravilhosa, é linda de se ver, mano. Eu confesso pra vocês que na época essa era a minha música favorita do jogo e eu adorava ficar fritando enquanto escutava ela. Tipo, eu lá com 6 anos de idade. Essa parte é boa. Ó, decorou, prima? Eu acho que esse aí é em cima, prima. Eu acho que esse aí é em cima. Caralho, eu subi! Bom, isso aqui que vocês estão vendo é literalmente um álbum de figurinha. Provavelmente alguns de vocês devem estar nostálgicos aí se lembrando da época de escola quando vocês colavam figurinha da Copa, do álbum do Harry Potter, do álbum do Homem-Aranha. Eu sei, eu vivi essa época e inclusive ainda tem esses álbuns aqui. Eu vou pegar a flor. Inclusive, olha só, galera, vocês achavam que eu tava de meme, né? Pois é, vou fazer vocês se sentirem velhos também aqui, ó. Albumzinho de figurinha. Mano, olha isso, essas figurinhas brilhantes aqui, bolada, tá ligado? Bom demais. Aqui, ó, Harry Potter e a Câmera Secreta, top. Esse álbum aqui, mano, era muito... Caraca, é a bruxa. É a bruxa quando era mais nova, velho. Ixi! Mas enfim, voltando pro jogo, galera, eu não sei, eu acho que tem algo muito satisfatório em ver essas figurinhas se colorindo conforme você vai colocando elas no lugar. Exceto pelo Puff, que ele não me passa muita confiança por esse olhar 43 dele. Nossa, essa fase, essa fase da meta. Nossa, eu tô apavorada, hein? Caraca, tô com muito... Ai... Bom, como vocês podem ver, estamos num cemitério, né? Eu tenho certeza que essa cena não será nem um pouco traumatizante pra... Peraí, peraí, o sapo sofreu mutação, mano? Bicho tá maior que o cachorro? Que porra é essa? Enfim, galera, retomando o raciocínio, tá? Dessa vez, o sapo está aqui pra ajudar o cachorro a passar pelo cemitério, assim como ele fez com o sanção da Turma da Mônica. Só que a diferença agora é que além dos inimigos da outra fase, agora você também precisa pular por um cadáver que sai do chão, que inclusive te olha com uma cara como se ele tivesse tido flashbacks da Guerra do Vietnã, meu nobre. Esse esqueleto definitivamente não morreu muito feliz. Essa fase tem uma pegada bem mais rápida e também bem mais difícil do que as outras, na minha opinião. Eu me lembro de ter passado muito e muito tempo tentando passar dessa parada, então quando você for jogar, toma muito cuidado, tá? Para dos momentos certos, aguarde, pule, enfim, faz tudo que o sapo mandar que é sucesso. Ó, ó, trouxe a trupa inteira pra arregaçar aquela bruxa na porrada, moleque. Finalmente, todos chegamos no castelo, galera. Olha só que beleza, invasão de privacidade anotada. O quê? Vocês acham que eu tô maluco? Até o narrador do jogo fala o quanto que esse palhaço tá metendo louco por invadir a propriedade da bruxa, mano. Puff, vocês estão loucos? O que vocês estão fazendo no castelo da bruxa? Bom, é óbvio que a bruxa ficou extremamente revoltada por termos entrado sem sermos convidados e aí ela decidiu pegar o Patolino Chipudem como refém. para salvarmos esse maldito precisamos passar pelos cinco desafios nesse castelo que é mais assustador do que a mansão mal-assombrada lá do filme da Disney. O quê? Qual dos dois filmes você se pergunta? Qualquer um. E não, eu nem falo porque esse lugar é assustador em si, eu falo mais pelos efeitos ruins da época mesmo. Enfim, vamos começar pela porta verde porque a cara dessa criatura do quadro já tá começando a me deixar um pouco desconfortável então vamos vazar daqui o quanto antes. Vamos lá, vai. Primeiro desafio. Nossa, esse aí. Ai. Ai, cara, que difícil de fantasma de sacola do dia, mano. Maluco, essa fase é bizarra. Achamos caça-fantasmas porque o bagulho vai ficar cabuloso. O nosso objetivo nessa parte é chegarmos até a chave e escapar dos fantasmas malditos que vão pra cima da gente. É bem assustador de início, mas se você for bom nos dedos vai conseguir passar com muita facilidade e pegar a chave rosa que magicamente se transforma numa chave roxa quando o bacon toca nela. Ok, galera, chegamos no que pra mim era a fase mais assustadora deste game. Era a parte onde eu realmente tremia na base. Tanto que eu me lembro claramente de ter que pedir ajuda pro meu pai pra passar dessa parte porque eu não conseguia, cara. Era bizarro. Ó, essa aqui é foda. Você tem que vir aqui, ó. Basicamente, galera, o objetivo é usar essa cabeça decepada cheia de bolinhas e brincar de vôlei com os morcegos. Só que até matá-los esmagados. Mas enfim, galera, como eu ia dizendo pra vocês, o conceito em si dessa fase por si só já é desconfortável e perturbador quando você para pra analisar. Mas a pior parte pra mim é que você só pode acertar os morcegos quando eles abrem as asas e se preparam pra carcar a sua cabeça. E é bom você tomar muito cuidado aí porque eu percebi que o tempo que esse morcego faz um inhaque na cabeça desse Ronald McDonald do Paraguai varia bastante. Às vezes demora mais e às vezes é extremamente rápido como essa cena que você vai ver agora. Ó, essa aqui é foda. Você tem que vir aqui, ó. Extremamente rápido. Só que agora que eu parei pra notar, galera, morcego contra um palhaço que tenta acabar com ele a todo custo? Seria isso uma clara ilusão à batalha eterna entre o Batman e o Coelho? Eu vou deixar essa no ar pra vocês chegarem às suas conclusões. Tá, terceira sala. Não lembro o que é aqui. Bom, nessa cena temos uma fase onde precisamos controlar o Cartoon Cat mijado até ele chegar na chave vermelha. O problema é que os diversos Jerrys vão tentar entrar no nosso caminho e considerando que o gato teve uma mutação onde ele ficou menor ainda do que esses ratos malditos, a gente precisa utilizar o queijo pra despistá-los. Essa fase é bem tranquila e bem satisfatória também. Eu não sei, tem algo sobre apertar a barra de espaço pra alimentar queijo pros ratos e ver eles saindo e indo embora com o queijinho na mão que pra mim é satisfatório. Eu não sei explicar, mas é gostoso de ver. Mas enfim, é só você alimentar alguns ratos, subir as escadas como o narrador faz questão de deixar claro o que você tem que fazer e depois pegar a chave e rapar o pé da época. Ó, ó, ó. Peguei, peguei. Peguei. Aê, caralho, receba! Receba! Aqui somos recebidos literalmente com o tapete vermelho pro próximo desafio, aonde precisamos guiar o doguinho direto pra chave azul. Nesse chão com uma textura super criativa e bem feita. E caso você não tenha percebido, isso é uma ironia, tá? Só que tem um porém, galera, porque a gente precisa escapar das mordidas desses ratos remelentos. Mas eles não são só ratos, eles são ratos rápidos. Oi, garotos. Eu sou um mouse. Eu sou um mouse rápido. Eu sou um mouse rápido. Ai, que dublagem boa, moleque. Eu fico imaginando muito o desgraçado desse dublador rachando o bico depois de ter gravado essa fala. Eu não sei porquê. Parece que ele tava controlando a risada e, mano, é muito engraçado. Não tem como, velho. Pra mim, esses detalhes só deixam o jogo melhor, velho. Não tem como, tá ligado? Mas, enfim, essa fase é tão ridícula de fácil que você pode simplesmente segurar o botão de correr pra frente e pegar a chave facilmente. Tipo, GG. Acho que os caras não pensaram muito nisso quando fizeram a programação disso. Agora o do sapo. Essa fase é puro Prince of Persia e Metroidvania, meu consagrado. Então, se liga no objetivo. Primeiro que você provavelmente vai precisar de um mapa pra completar a fase, tá? Mas fica tranquilo que eu vou tentar te ajudar. Eu sei que pode ser difícil, mas você vai conseguir. Vem com o pai. Controlando aí o Froggers da Deep Web, você precisa fazer uma maracutaia pra pegar a chave do lugar que ela tá. Basta pular pra cima daquela madeirinha, roubar esse martelo devidamente posicionado, depois voltar pra parte de baixo. Ué? E descer mais ainda pra chegar naquele castelinho de pedra. E nessa parte toma muito cuidado porque vai abrir um buraco falso da Acme no chão e vai te levar direto pro limbo. Nossa, esse som... Não! Ah, mano, tinha um buraco ali, cara, como é que ia saber, velho? Filha da puta, cara. E aí, passando desse buraco, tudo que você precisa fazer é descer o cacete nas pedras até pegar a chave. E eu devo dizer, esse frame do sapo perguntando cadê a chave enquanto segura a chave na mão merece estar estampado numa camiseta. É simplesmente incrível pra não ser registrado. Pronto, galera, agora todos os personagens têm as suas devidas chaves nas mãos e tudo que precisamos fazer agora é resgatar o Patolino Júnior. Então é só você clicar na seta verde ali de baixo, coisa que inclusive o jogo não te fala, e encaixar as chaves coloridas nas devidas cores que o jogo indica. Isso eu preciso elogiar porque ele estimula sua memória e o seu aprendizado pra ver se você realmente se lembra quais são os nomes das cores. Após abrirmos a porta, vemos que na verdade a Hermione Granger está montando um zoológico no seu castelo e raptou toda a ilha de Madagascar, incluindo o nosso pato, meu irmão. Nosso objetivo aqui é salvar a galera toda. E tudo que você precisa fazer é ver os números indicados nos objetos abaixo, que no caso são as chaves douradas e os martelos cobertos de sangue. Pera, que? É brincadeira, é só a pintura do martelo, tá? Vai com calma aí também. E aí você causa o terror dentro do castelo, solta todo mundo e aí GG, meu consagrado. Essa próxima parte aqui é bem semelhante com a parte do álbum de figurinhas, só que dessa vez precisamos colar essas bolinhas de bingo nesse pergaminho véio por algum motivo. Só que diferente daquele álbum lá, isso aí não chega a ser nem um pouco satisfatório, porque meu consagrado, olha o jeito que eles estão colando essas figurinhas, tá tudo torto, tudo errado, os tamanhos não batem, meu Deus, me deu toque, 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 ficou ó, uma merda. E ó, vazaram com os animais da bruxa. Oxe, seu safado! Caraca, isso foi um golpe mais baixo do que arrancar a cabeça do palhaço, hein, vai, se lasque aí, homem é consagrada. Obrigado, meu amigo! Caramba, Puff, você tá bem, mano, seu pescoço tá meio deslocado, acho que você precisa ver o médico, acho que não tá muito bem não, né, velho? Bom, de qualquer maneira, nessa cena o Puff nos agradece pela ajuda pra salvarmos todos os seus amiguinhos e nos chama pra uma comemoração épica no seu barraco. Parece um final feliz, não é mesmo? Afinal de contas, todos os personagens estão livres, comemorando, dançando, se divertindo, usando droga. Só que o que vocês não contavam, senhoras e senhores, é com o maior plot twist da história dos videogames. Presta atenção nessa cena. Ah, uma festa e vocês não me convidaram, hein? Eu não sou a bruxa, mas também preparei uma surpresinha pra vocês. Que velha estranha essa em cima do bolo, hein, marmota? Não, eu não editei isso, tá? O jogo realmente termina dessa maneira que você viu. Cês têm noção, galera, que nos 45 do segundo tempo é revelado o verdadeiro vilão da história que se trata do narrador e ele simplesmente decide obliterar todo mundo do jogo? Todos os animais que libertamos, os amigos do Puff, o próprio Puff, viraram camisa de saudade, meu nobre. Tudo porque o narrador não foi convidado pra festa. Cara, eu não sei como que isso não me traumatizou quando eu era criança, porque eu realmente não me lembrava desse plot twist, velho. Só que não pensem que está tudo perdido, senhoras e senhores, porque existe um sobrevivente e é claro que não podia deixar de ser o Sonic de Chernobyl que a gente viu lá no começo do game e que libertamos aí no final dele também. Tudo bem que ele tá um pouquinho estourado, provavelmente deve ter perdido num membro ou outro, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar e provavelmente vai virar o próximo alvo do narrador aí que com certeza tá com muito ódio no coração neste momento. Eu tenho certeza que ele vai sair dessa mais forte e vai querer vingar os seus amigos do terrível vilão. É, é, eu, eu acho que não, eu acho que ele, eu acho que ele só foi de base também. E com isso vemos os créditos do game, sem música, sem cor, sem ânimo. Afinal de contas, a gente acabou de presenciar uma tragédia na nossa frente. Tipo, você acha mesmo que vai ter música feliz, personagem dançando? Não tem nada disso, mano, acabou, todo mundo morreu, zerou. E pra finalizar, temos a última pedrada do game que vem no meio dos créditos, que no caso, se trata da frase, esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a vida real é mera realidade. E com isso, senhoras e senhores, encerramos a nossa aventura. Por incrível que pareça, galera, eu vi muito mais bizarrices agora, com 30 anos de idade, do que eu vi na época lá com meus 5 anos. Como eu vi essas coisas com uma ótica muito mais inocente, e claro que eu era o público-alvo deste game em questão, eu não notava algumas das coisas mais desconfortáveis, como por exemplo esse final bizarro e também a cena onde os personagens simplesmente são decapitados pela bruxa, tá ligado? Era uma parada que não passava na minha cabeça. O que me traumatizava eram as coisas mais gráficas, tipo aquelas criaturas ou um morcego, enfim, as paradas que eu falei pra vocês. Mas depois de revisitar esse jogo aí, mais ou menos 25 anos depois, eu devo dizer que ele de fato cumpre o seu papel. Ele consegue dar uma aula básica de inglês pras crianças que jogam game, e eu creio que essa seja uma ótima introdução a esse tema também. Além disso, ele também consegue fazer uma parada revolucionária, que no caso é ensinar inglês pra criança, ao mesmo tempo que a traumatiza. Olha só que beleza, é um pacotinho completo. Brincadeiras à parte, galera, eu me lembro aí que graças a esse jogo e alguns outros jogos que eu jogava, eu acabei ficando muito motivado aí pra pesquisar a respeito de palavras que eu via em outros jogos, em inglês e tudo mais, e saber o que significava. Especialmente numa época onde os computadores eram mais precários, onde eu tinha que pegar e ficar scrollando num dicionário até achar a palavra que eu tava precisando identificar. É por isso que eu falo pra vocês que esse jogo de fato cumpriu o seu papel e pessoalmente marcou muito a minha vida, especialmente minha infância também. Eu tenho certeza que vocês também têm aquele jogo da infância de vocês que vocês pensam com muito carinho e toda vez que vocês se lembram dele, das experiências que haviam passado e tudo mais, da época que você jogava, da época que tudo era muito mais simples, dá aquele calorzinho no coração, tá ligado? Bate aquela nostalgia boa. E esse jogo é um dos exemplos aí de memórias que eu vou guardar pelo resto da minha vida, né? No caso, uma época bacana com meu pai, com a minha mãe, que a gente ficava junto e tudo mais. E vocês podem ter certeza que tanto esse jogo que eu apresentei pra vocês hoje, como também várias outras coisas que marcaram presença na minha infância, eu vou guardar com muito carinho e eu sugiro que vocês façam o mesmo também. Então, pai, valeu mais uma vez pelas memórias maravilhosas e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar essas memórias com mais pessoas aqui na internet também. Então, tamo junto, meu véio. Muito obrigado de coração e eu te amo muito, viu? E é claro que eu não poderia deixar de desejar aí pra todos que estão me assistindo um feliz dia dos pais pra vocês também. Eu espero que vocês também tenham memórias maravilhosas que vocês possam guardar com você pelo resto da vida. E lembrando que um pai não deve se resumir somente à figura paterna, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que acabaram crescendo com os avós, com mãe, enfim, e tudo mais. Eu tive o privilégio de ter vários pais na minha vida. O meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio, enfim. Eu tive várias pessoas maravilhosas e então, pra todas essas pessoas que eu amo de coração, feliz dia dos pais pra vocês. E é claro, feliz dia dos pais pra mim também, né? Porque, afinal de contas, eu tenho quatro filhos de quatro patinhas. Olha só que beleza, né, meu princesa? É que eu jogo um baldo de tinta na sua cabeça, né? Coisa linda. Enfim, gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado dele, tá? E eu quero muito agradecer ao meu queridíssimo amigo de longa data e editor Maximus que ficou responsável por esse vídeo. Vocês provavelmente devem se lembrar de um outro vídeo que eu postei no canal alguns anos atrás a respeito de um desenho perdido da minha infância e ele também ficou responsável pela edição daquele vídeo. E eu finalmente retirei ele do meu porão pra que ele editasse esse vídeo aqui pra mim também. Então, muito obrigado novamente pelo seu trampo maravilhoso, tá bom, Maximus? E lembrando que eu estou deixando a rede social dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E novamente, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixarem um like. Isso é extremamente importante. Não somente pra que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas, como também pra eu entender que é um tipo de conteúdo que vocês estão gostando, tá? E se você é novo no canal e curtir o meu trampo aqui, não se esqueça de se inscrever, dá aquela moralzinha, velho, é de graça, não custa nada. E aproveite pra deixar aqui embaixo nos comentários também algum jogo que fez parte da sua infância, que acabou ficando muito tempo perdido e que às vezes você achou depois de muitos anos, como é o meu caso, ou que até mesmo nunca saiu da sua memória. Enfim, eu estou muito curioso pra ver os jogos aí que fizeram parte da infância de vocês também. Dito isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, beijo bem forte pra vocês, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri